Hoje eu vou te mostrar um design simples, mas vai dar um charme aí nos seus posts, que é esse design com o nome desse formato aqui. Primeira coisa, no início do campo, você vai vir em criar um design tamanho personalizado. E eu sempre ensino sempre a mesma coisa em todos os meus vídeos, que é pra se você não tiver visto outro vídeo, você saber o que é que eu faço. Eu não coloco o tamanho original do post para o Instagram, que é esse aqui, 1080x1080px, porque no Canva gratuito você não tem a opção de quando você for baixar, você melhorar a qualidade dessa imagem. Então você vai ter que já fazer a imagem um tamanho maior. Então eu triplico o tamanho que vai dar 3240x3240px. Você vai preencher aqui na largura e na altura e criar novo design. Eu já estou aqui na minha criação, eu adicionei a imagem aqui do feedback e agora eu vou fazer esse design. Vou vir em texto, vou vir em inserir um título e vou colocar em letras maiúsculas o nome feedback. Vou arrastar aqui pra cima, centralizar, a linha rosa vai me dizer que está no centro. Vou puxar aqui nesse pontinho na lateral até a linha rosa, me dizer que é o limite da minha imagem pra ficar tudo alinhado. Vou fazer a mesma coisa no outro aqui, ó. Vou mudar a cor. Você colocar aí nas cores da sua marca. Aqui eu tô achando que as letras estão muito separadas uma da outra. Eu vou vir aqui, ó, nesse opção de espaçamento. Espaçamento entre letras. Eu vou diminuir esse espaçamento. Vou clicar nesse nome. Vou dar, no caso eu tô no computador, vou dar Ctrl C. Ou vou na opção do botão direito do mouse e vou dar um copiar. Eu vou adicionar uma página aqui embaixo, ela toda branca. E vou dar Ctrl V. Ou na opção do botão direito, colar. Aqui eu adicionei, vou centralizar aqui. Vou vir em efeitos e vou colocar vazado. Agora eu vou vir em compartilhar e vou baixar essa imagem. Escolho a opção aqui, ó, página 4. Pronto. E vou baixar. Depois de baixada a imagem no computador. Eu vou vir aqui, nesse site. Vou vir em enviar foto. Adiciono a imagem que eu baixei. Aqui nas opções eu venho em Advanced. Opção Transparência. E aqui como a imagem grande não aparece, eu vou mexendo aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo. Pra aparecer o nome feedback. Como já tá selecionada Transparência, vou clicar em qualquer parte branca aqui. Pra que ele retire a parte branca. Aqui veja que ficou dentro das letras. Eu vou tirar uma por uma. Clicando na parte branca das letras. Pra que fique somente esse contorno azul. Finalizado aqui. Eu vou vir aqui, ó. Subir, vou vir nesse menu lateral. E vou vir em Save. Que é pra salvar. E escolher um local na pasta do meu computador. Aqui de volta ao design. Vou vir em Uploads. Fazer Upload. Feito o upload da imagem. Vou clicar nela. E ela vai vir pra cá. Agora, eu vou nesse tracinho aqui embaixo, ó. Eu vou cortar. Pra que ela não me atrapalhe. E cortar até o limite do nome. Vou puxar ela aqui em cima. Centralizar. E vou puxar na lateral. Até bater no lado, ó. Que é pra ela ficar do mesmo tamanho do nome original. Ficou do mesmo tamanho. Veja, se eu colocar ela aqui em cima, ó. Ela some. Porque ela realmente está do mesmo tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Vou botar ela um pouco abaixo. E nessa parte de cima, ó. Nesse tracinho, eu vou cortar. Vou descer ela um pouco mais. Pra que ela fique o espaço. Com ela selecionada, eu venho aqui em Duplicar. Vou puxar ela pra cima aqui, ó. No traço, eu vou voltar o tamanho dela, ó. E agora, eu vou cortar ao contrário. Vou cortar de baixo pra cima. E vou baixar. Também deixando um espaço. E assim ficou o design. Bem simples, bem fácil. Mas bem útil. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Um grande beijo. E até a próxima. E aí